Aleluia Pra adorar e clamarmos a Ti Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor És Tu, meu Senhor Que Tu és o meu louvor Só Tu és todo geral Que és Tu, sim, és Tu Santo! Santo, Santo, Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo, Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo, Senhor poderoso Levanta as suas mãos aos céus Vamos declarar mais uma vez Não vivemos as mãos Pra adorar e clamarmos a Ti Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e amor És Tu, meu Senhor Se Tu és o meu louvor Só Tu és todo geral Que és Tu, sim, és Tu Santo Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Não erguemos as mãos e clamarmos a Ti Tu virás, até nós O cadastro é todo Não erguemos as mãos e clamarmos a Ti Tu virás, até nós Se tu virás, até nós O cadastro é todo Não erguemos as mãos e clamarmos a Ti Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o seu nome é Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o seu nome é Amém Nos a nós que chamamos a Teu Tu verás até nós O várus sagrado Ao perder-nos as mãos Que chamamos a Teu Tu verás até nós É você, Jesus, comigo declarar É você, Jesus, que não é a luz aqui E a terra é a luz aqui E a terra é a luz aqui É você, Jesus, que não é a luz aqui E a terra é a luz aqui E a terra é a luz aqui E a terra é a luz aqui